Bom pessoal, então pra nossa discussão de hoje, só deixa eu avisar pra quem acompanha o canal todo dia e pode estar estranhando. Este eu sem barba continua sendo eu, tá? Tirei a barba, tá muito calor aqui no sul do país e eu achei que tirando ia reduzir um pouco a sensação de calor e no final não reduziu nada, mas eu vou continuar assim porque vou continuar nesse efeito psicológico achando que reduz um pouco o calor pra mim. Inclusive quando eu tirei, eu me lembrei de um episódio do pica-pau, sim, eu assistia bastante pica-pau quando eu era pequeno e até quando eu não era tão pequeno assim eu assistia o desenho do pica-pau. Vocês já devem ter percebido com algumas referências que eu trago aqui, né? Quando eu saí, assim, tirei a barba e saí, a minha esposa me olhou e eu lembrei de um episódio do pica-pau. Já vou entrar no assunto, tá? Só deixa eu fazer essa fala aqui rapidinho. Que tem um caipira lá que ele tira a barba e aí ele vai lá beijar a esposa dele, a esposa dele dá uns tabefes nele porque não reconhece cara sem barba, né? Quando ela me olhou com uma cara de espanto, surpresa, porque eu não tinha avisado nada pra ela, ela me olhou assim com uma cara de espanto. Então, se vocês acompanham o canal e fizerem a mesma cara de espanto, esse eu aqui continua sendo eu. Tudo continua igual, menos a minha barba, tá? Como todos os dias, hoje também, dois dos assuntos que eu vou discutir aqui aparecem na capinha e no título do vídeo pra vocês. Como todos os dias, todos os assuntos que eu vou discutir aqui estão divididos aqui embaixo certinho na linha do tempo porque eu fiz a minutagem do vídeo. Isso permite que vocês selecionem quais assuntos que eu vou discutir aqui hoje vocês vão querer assistir. Isso serve pra agradar aqueles que gostam de vídeos mais longos, com vários assuntos diferentes e aqueles que querem temas específicos e vídeos mais curtos. Por isso que tem a minutagem e permite que vocês façam isso. E selecionem qual assunto ou quais assuntos deste vídeo vocês vão assistir. Agora que eu já apresentei o vídeo e já falei da minha barba que não existe mais, vou entrar de sola no primeiro assunto que eu trouxe, dentre outros. O primeiro assunto que eu trago é esse aqui. É esse cidadão, representante russo, que é o Buyakievich. Ele fala sobre os crimes em curso do regime de Kiev e a política perigosa dos países da aliança ocidental para aumentar as tensões. É uma publicação do dia 26 de janeiro. E esse cara, pra quem acompanha o que está acontecendo na Ucrânia, o que ele está falando não é nenhuma novidade. Tanto é que eu coloquei ali na caixinha preta, que é o título desse primeiro tema que eu vou discutir com vocês, que é o risco de um conflito generalizado na Europa a partir daquilo que o governo ucraniano está fazendo, mas sobretudo a partir daquilo que a OTAN está fazendo junto com a Ucrânia. Ou melhor, aquilo que a OTAN está levando a Ucrânia a fazer, está instrumentalizando a Ucrânia para fazer. Desde o início do conflito, temos discutido aqui que o que acontece na Ucrânia não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É um conflito entre a OTAN e a Rússia que acontece no território ucraniano utilizando as forças militares ucranianas como bucha de canhão e é a OTAN quem está manobrando isso. O que esse cidadão está dizendo? Ele é o representante russo na Organização para a Cooperação e Segurança na Europa. Pesquisem depois sobre esse organismo aí, sobre a história dele, que vocês vão saber que organismo é esse. O que me interessa muito é a fala dele, porque ela respalda questões que a gente tem discutido aqui no canal. Ah, pode parecer repetitivo, mas é que a gente vai alicerçando as questões. Levantamos hipóteses, trazemos matérias sobre essas hipóteses, alicerçamos elas. Cada fala pública que respalda um certo cenário que a gente tem discutido aqui é importante trazer. Por quê? Porque vai confirmando aquilo que a gente discute. Outra coisa interessante que eu coloco nas letrinhas em azul, e lógico, essa foto aí é do tal do Bujakiewicz, coloco letrinhas em azul ali, um posicionamento importante dele também, que está na fala dele. O representante russo falou sobre a OTAN estar cruzando mais uma linha vermelha. Por que eu coloquei ali mais uma linha vermelha? Porque o Vladimir Putin, antes de disparar suas operações na Ucrânia, ele fez vários avisos para a OTAN de que a OTAN e a Ucrânia vinham ultrapassando várias linhas vermelhas. Quem acompanhou o contexto antes do conflito sabe disso. Quem não começou a acompanhar o conflito na Ucrânia, a partir do momento que o conflito começou, e temos vários desse tipo que do dia para a noite se tornaram especialistas em Ucrânia, quem acompanha o conflito desde antes dele começar aquele cenário prévio, sabe que o Vladimir Putin falou várias vezes. Vocês estão cruzando a linha vermelha, isso vai dar complicação, não façam, parem com as provocações. Ele deu vários avisos. Quando ele percebeu que era inútil fazer isso, que a coisa aconteceria independentemente dos avisos, dos apelos russos para que a OTAN parasse de utilizar a Ucrânia, como uma ferramenta contra a Rússia, aí ele disparou as operações e se antecipou a alguns movimentos que a OTAN viria a fazer. E manteve as operações em regiões específicas da Ucrânia. Nunca foi, assim como continua não sendo o interesse da Rússia, invadir a Ucrânia inteira e dominar a Ucrânia inteira. Isso teria um custo militar, político, financeiro enorme, e nem está no escopo do governo russo dominar a Ucrânia inteira. Nunca esteve, pelas operações que acontecem em campo, as operações militares, é possível ver quais são os objetivos da Rússia. São objetivos pontuais. Por isso o governo russo chama de operações especiais na Ucrânia e não de guerra contra a Ucrânia. O objetivo não é destruir a Ucrânia inteira, dominar Kiev e assim por diante. O mapa do conflito revela exatamente quais são as intenções da Rússia e eu já tenho discutido aqui, eu discuto todos os dias, esse tema, dentre outros, com vocês aqui. Não vou repetir tudo de novo. Continuo na fala do cidadão aí, nesse cenário que ele traz, de que a partir do conflito na Ucrânia, ele pode se generalizar para a Europa inteira. E claro, aí eu botei o mapinha da Europa e grifei a Ucrânia como o ponto de onde pode irradiar esse conflito para a Europa como um todo, porque é o que está na fala dele. A postura imprudente da OTAN, colocando os países da Europa continental numa rota de colisão com a Rússia, com medidas cada vez mais ousadas, eu trouxe mais algumas aqui para a gente discutir hoje, é que está gerando esse cenário de instabilidade e de risco para a Europa. Esse cidadão aí, ele fala sobre o risco que a Europa está de entrar em rota de colisão com a Rússia. Se isso acontecer, a gente pode estar às vésperas, tanto é que essa é a grande pergunta, de entrarmos num contexto de terceira guerra mundial. Não estou dizendo que entramos, estou dizendo que as forças da OTAN estão fazendo de tudo para que isso aconteça. Aí eu trago três ideias ali, começo pela de cima. A Rússia tem alertado que o conflito pode se alastrar para a Europa por causa da conduta da OTAN, que é justamente... O que esse cidadão aí trouxe não é nenhuma novidade. Ele repetiu mais uma vez aquilo que o governo russo tem dito quase que diariamente. Vocês estão arrastando o mundo para uma situação complicadíssima. E não só a Rússia tem dito isso. Vários analistas ligados à OTAN, militares dos Estados Unidos, têm dito exatamente a mesma coisa. A conduta que o governo dos Estados Unidos está tendo é uma conduta irresponsável. Porque está buscando a todo pano um certo cenário que talvez não seja mais possível, que é de retomada da hegemonia do atlanticismo. É um cenário bastante complicado. Aí eu coloco uma segunda ideia ali, que isso é talvez, esse enfiar a Europa continental numa guerra contra a Rússia, é talvez o que as oligarquias dos Estados Unidos e do Reino Unido parecem estar apostando. Parece que é justamente o cenário que buscam. Para afastar a Europa continental da órbita da Rússia, assim como tem buscado afastar da órbita da China, mas ainda não tem muito... Não há muita materialidade para conseguir afastar a Europa efetivamente da China, muito embora a questão de Taiwan esteja apontando no horizonte, mas para impedir uma integração eurasiática, afastar a Europa da órbita da Rússia, afastar a Europa da órbita da China. Mas isso é a destruição completa da Europa. Sem a energia russa, a Europa fica menos competitiva industrialmente. Sem a sua indústria, ela vai ter que apelar para a indústria e tecnologia chinesa. E se os britânicos e os estadunidenses vão também tentar privar a Europa dos industrializados chineses, a Europa é colocada numa situação de total subalternidade em relação aos Estados Unidos. Essa é a questão fundamental. Que a gente tem levantado aqui desde o início. Um dos objetivos possíveis das forças dos Estados Unidos, da força que os Estados Unidos têm feito ao longo desse processo de crise do conflito da Ucrânia, é subjugar a Europa totalmente. Acabar com a competitividade da Europa, colocar a Europa numa situação de desespero econômico para dominar ainda mais a Europa continental. E lógico, colocamos ali os britânicos e os estadunidenses, as oligarquias desses dois países, como uma liga que tem altos interesses na Europa continental, de impedir a sua integração à Eurásia. Trago ali mais uma ideia. Os tanques enviados por Polônia, Reino Unido e Alemanha, que é a discussão do momento, foi a discussão que eu fiz a semana passada inteira com vocês, parece que chegarão em semanas. Já os tanques dos Estados Unidos, não se sabe porque tem burocracia, porque a indústria militar dos Estados Unidos está comprometida em enviar tanques para outros países que já encomendaram. Talvez os tanques não cheguem a tempo, pode levar meses ou anos. Eu não tinha falado na semana passada para vocês que os Estados Unidos iam jogar todo mundo nessa enrascada e iam tirar o corpo fora no final. Eles estão fazendo justamente... Ah, a gente vai enviar, a gente já assinou que vai enviar. Mas os tanques podem demorar para chegar. Aí chega o tanque polonês, polonês não, né? Que é tanque alemão enviado pela Polônia. Chega os tanques britânicos e chega o tanque da Alemanha, que era o grande objetivo de colocar a Alemanha em rota de colisão com a Rússia. E isso me parece que foi atingido com sucesso pela OTAN. Enquanto isso, a Alemanha entrou numa enrascada. Podem perceber que eu coloquei ali. Polônia e Reino Unido junto com a Alemanha. A Polônia e o Reino Unido são os países que, por causa dos seus interesses específicos, são as forças que, por causa dos seus interesses específicos, têm estimulado mais o sentimento anti-Rússia. A Alemanha só perde nisso aí. Por quê? Porque a Alemanha, a conexão entre Rússia e Alemanha é que gera a competitividade da economia alemã. A Alemanha só perde aí. Mas ela embarcou nisso, talvez por falta de autonomia geopolítica e militar, e vai se colocando numa situação cada vez mais complicada. Continuamos a falar de Ucrânia, de OTAN, de Rússia, Estados Unidos e assim por diante, e trago mais uma notícia preocupante. É só porcaria, tá? Me perdoem aí por ser o portador das más novas, mas na geopolítica, assim como na política, normalmente é isso que temos na ordem do dia. O título que eu coloco ali é OTAN provocando um conflito nuclear. Prestem atenção nessa matéria do The Intercept que eu trago pra vocês aqui. A Casa Branca se recusa a dizer se a Ucrânia receberá munição tóxica de urânio empobrecido. Aí eu continuo no subtítulo. Um funcionário de Biden não revelou se os veículos de combate Bradley serão equipados com munições antitanque ligadas ao câncer e a defeitos congênitos. Aí eu coloquei ali o Iraque porque eles foram usados no Iraque e foram constatados problemas de saúde nas pessoas por causa do uso desse armamento aí. Aí coloquei uma imagem ali meramente ilustrativa e coloco pra vocês a seguinte ideia em vermelho pra entender que questão é essa ligada ao urânio empobrecido. Esse urânio empobrecido é colocado na ponta de mísseis para perfurar blindagens. Aí os Estados Unidos não dizem se eles vão colocar ou não. Mas o fato é que existe a grande perspectiva que os Estados Unidos venham enviar esse material pra Rússia. Pra Ucrânia utilizar contra a Rússia. Aí eu coloco ali a grande preocupação. A questão é como a Rússia irá interpretar o envio desse tipo de armamento com urânio empobrecido por parte da OTAN para a Ucrânia. Porque isso é algo bastante preocupante. Isso coloca em risco direto a integridade do combate. No caso do Iraque aqui no caso do Iraque que é o que aparece nessa questão do Intercept houve problemas de saúde nas pessoas por causa do uso desse material. Sinal de que a população das regiões onde estão ocorrendo os combates estão em risco direto por causa desse comportamento dos Estados Unidos de enviar esse material pra Ucrânia utilizar contra equipamentos russos pra furar blindagem. Aí foto também ilustrativa mas uma foto do Vladimir Putin aí olhando com aquela cara enigmática de sempre e trago duas ideias ali. A primeira é a seguinte a Rússia já disse que esse armamento será considerado uma bomba suja e que haverá consequências termo utilizado pela Rússia consequências de acordo pelo uso desse tipo de armamento. Ora, se é um armamento que tem urânio empobrecido logo a tal da bomba suja a Rússia pode responder de acordo. O que a Rússia disse nós vamos responder na mesma moeda é que fica no ar, entendeu? Tem urânio no meio então vai ter ataque nuclear tático. É isso que me parece que a Rússia deixa na dúvida. Ela não disse isso literalmente. Pelo menos não que eu tenha visto. Se vocês souberem de alguma notícia me avisem. Mas que eu tenha visto a Rússia não deixou claro isso. Até pra não dar material pra mídia corporativa ligada ao OTAN ficar fuzilando o governo da Rússia. Agora, que pra bom entendedor meia palavra basta isso é uma realidade. Quando a Rússia diz as consequências pra esse tipo de armamento são de acordo com o próprio armamento eu acho que não precisa dizer muita coisa. Aí eu levanto eu trago uma segunda ideia ali que é uma hipótese que eu tenho levantado insistentemente aqui no canal. já especulamos sobre a possibilidade da OTAN estar forçando uma resposta nuclear tática da Rússia. Pra quê? Pra ver se ela consegue mudar a opinião do sul global a respeito do conflito na Ucrânia. Fazendo com que o sul global os países da América Latina os países do continente africano os países da Ásia em sua maioria mudem a sua percepção e passem a sancionar a Rússia passem a se posicionar ao lado da OTAN o que não tem acontecido até o momento. Não é negócio para os países do sul global e nem para os países que são membros da OTAN na Europa Continental embarcarem nisso. Os países da Europa Continental embarcam porque não tem autonomia geopolítica porque não possuem autonomia militar pra dizer não pra OTAN. A OTAN é um coturno Anglo-Yank pisando o pescoço da Europa Continental ela não tem autonomia. É um continente eu não estou colocando a Europa como vítima até porque quem quer autonomia e quer liberdade precisa lutar por isso. Agora ela não tem autonomia a verdade é que ela se colocou nessa situação e se colocando nessa situação ela fica à mercê desse tipo de situação ridícula como entrar em um conflito defender um pacote de perspectivas de futuro que não lhe favorece. Há algo mais ridículo do que a Alemanha do que aquilo que a Alemanha está fazendo com a sua própria economia e o seu próprio povo por causa de uma aventura da OTAN que não favorece ela a Alemanha não ganha nada com isso. E pra quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir dá pra sentir isso. Que a Alemanha não queria estar nessa situação o governo alemão por mais capaz que seja não queria estar nessa situação. Boa parte do povo alemão não está satisfeito com isso. Boa parte do povo europeu não está satisfeito com isso. mas a possibilidade de um ataque nuclear tático russo pode mudar a opinião dos países do sul global e fazer a balança da opinião internacional e não é só opinião são ações. Tem gente que às vezes comenta mas o que importa o que os outros pensam? Importam porque a forma como os governos se posicionam pode determinar se eles compram ou vendem daquele país que é um dos objetivos centrais disso tudo é quebrar as cadeias de suprimentos. Não é a opinião em si o que um governo acha o que as pessoas acham interfere na forma como elas escolhem os seus políticos e a forma como elas escolhem os seus políticos determina a forma como os políticos agem. Por mais que as pessoas sejam manipuladas existe um medo do regime da forma como as pessoas respondem as decisões dos políticos. Por isso que existe a propaganda que vai na cabeça das pessoas a propaganda da mídia para convencê-las de que o governante daquele país precisa estar ao lado da OTAN e não tendo uma postura neutra ou na pior das hipóteses para a OTAN ao lado da Rússia. É preciso tomar cuidado com essa guerra de informações a guerra não é só um aspecto militar o aspecto militar é importante logicamente é a base material da coisa toda só que existe a guerra informacional existe uma guerra de informações não é uma guerra de informações e isso determina o rumo político uma crise política num país detona um país em guerra essa é a questão quantas vezes na história estimular revoltas aí o país o país acaba se atrapalhando não continuar na guerra assim por diante o momento de um conflito direto é o momento de vulnerabilidade de um país sigamos vamos continuar falando desse conflito na Ucrânia mas trazendo mais notícias sobre ele matéria da Associated Press e eu coloco uma pergunta e a neutralidade da Suíça olhem essa notícia aqui que é da semana passada também né estou trazendo aí o que eu não peguei na semana passada estou requentando aí e estou abrindo a segunda-feira para vocês mais com as coisas que aconteceram na sexta no sábado para a gente discutir aqui olha a matéria da Associated Press o painel busca permitir reexportações de armamento suíço para a Ucrânia a discussão que está sendo feita na Suíça é isso é intervir diretamente no conflito ou não isso fere o princípio da neutralidade que a Suíça adota eu botei na a imagem ali é só para colocar a Suíça no mapa para a gente espacializar essa discussão isso é ferir a neutralidade ou não é esses caras que estão trabalhando em cima dessa ideia dizem que não que isso não fere a neutralidade que é o que eu coloco na minha primeira ideia nas letrinhas em vermelho ali a Suíça alega que outros países enviariam as armas suíças e não a Suíça enviaria diretamente segundo a Suíça isso significa que a neutralidade se mantém ou seja não é a Suíça que está mandando a arma é produzida na Suíça vai para um país e esse país é que manda para mim isso é um isso aí é o bom e velho migué é um migué já o político é a Suíça está trabalhando para atuar ativamente mas indiretamente no conflito isso é pra mim é ferir o princípio da neutralidade claro a Suíça é sobre forte pressão todos os países que fazem parte dessa bolha atlanticista essa bolha da OTAN Europa Estados Unidos Canadá Oceania Japão e Coreia do Sul talvez na Ásia todo mundo que faz parte dessa bolha da OTAN está sendo fortemente pressionado a Alemanha semana passada o nível de constrangimento que foi colocado em cima da Alemanha foi uma coisa absurda a Alemanha ela teve que capitular foi uma capitulação aquilo ali que aconteceu tem gente que comenta mas a Alemanha sabe o que está fazendo tudo bem mas lógico os caras tem setores de inteligência mas é um nível de capitulação aquilo ali é uma capitulação porque o nível de constrangimento foi enorme a Alemanha tinha uma postura no momento e no final de toda a campanha ela mudou a sua postura é uma coisa líquida e certa a Alemanha gostaria que esse conflito acabasse amanhã o governo alemão seja ele qual for o regime político alemão as pessoas na Alemanha gostariam que o conflito acabasse amanhã para retomar as suas negociações energéticas com a Rússia isso aí até as pedras da rua na Alemanha sabem apenas os militantes mais amalucados da causa da OTAN podem afirmar ao contrário porque a Alemanha está se prejudicando economicamente e a sociedade alemã está se prejudicando com isso trago uma segunda ideia ali a Suíça congelou os bens de cidadãos russos no país e fechou o espaço aéreo para a Rússia ou seja a Suíça não é propriamente neutra nesse caso do conflito só que isso essa questão do envio de armamento ainda que indiretamente é uma questão mais grave não é aula de história só coloquei aí uma imagem ilustrativa que remete à primeira ideia que eu coloquei ali letrinhas em vermelho desde a derrota do Napoleão e lá se vão lá para os 1815 desde a derrota do Napoleão a derrota final a Suíça não sim porque o Napoleão tem ciclos a história do Napoleão é interessantíssima inclusive fiquei sabendo eu gosto muito de filme gosto muito mesmo assim como eu gosto muito de história e muito de filosofia embora seja formado em geografia e tenha um canal de geopolítica fiquei sabendo que vai sair um filme uma biografia do Napoleão uma história do Napoleão que está sendo feita pelo Ridley Scott e o principal é aquele Joaquin Phoenix que é um bom ator meio um pancadão na vida pessoal dele mas é um filme que me interessa um filme bastante interessante e a história do Napoleão é interessantíssima eu sempre fiquei meio assim eu acho que a história do Napoleão deveria virar mais peças da indústria cultural mesmo porque é uma figura histórica interessantíssima eu acho a figura do Napoleão algo fora de série tanto é que a gente vê vários pensadores inclusive o Nietzsche que é um cara que detesta todo mundo eu me lembro dele elogiar o Napoleão e o Goethe o tempo inteiro na obra dele e ele assim elogio sem reservas porque claro o Nietzsche tem a etapa que ele gosta do Richard Wagner depois ele não gosta mais ele é um admirador a contragosto do Sócrates a contragosto mas o Napoleão e o Goethe são figuras que ele tem uma altíssima admiração por essas figuras e o Napoleão é uma figura histórica interessantíssima vai preso depois volta vai para a ilha de Elba depois volta tenta de novo é uma figura sem dúvida interessante por isso que eu trouxe tomara que sai esse filme logo é para sair em 2023 se não me engano não é dica de cinema mas passei aí porque eu fiquei sabendo disso o Ridley Scott me ligou e falou Tiago está para ser um filme tu gosta de filme desde a derrota de Napoleão a Suíça não se envolve diretamente em um conflito internacional ela escapou das duas guerras se envolvendo o menos possível parece que estamos num momento tão agudo da história que a Suíça foi convidada a descer do muro que é o que eu coloco na segunda ideia que eu trago ali ao que tudo indica o nível de radicalismo dentro da bolha da OTAN e a necessidade de armas para a OTAN estão forçando os suíços a descerem do muro ou seja sai do muro porque agora tu vai ter que vai ter que te posicionar precisamos disso já falei várias vezes sobre o nível de estresse sobre os estoques de armas da OTAN então a Suíça está sendo convidada a posicionar-se mais claramente e forças políticas dentro da Suíça estão trabalhando para isso é uma questão histórica bastante interessante a Suíça está mudando um certo perfil de comportamento histórico já mudou na verdade ela já tomou uma posição por causa da forma como ela tem se posicionado em relação a Rússia enviar ainda aqui indiretamente armas é só mais um tijolinho nessa construção ainda sobre Ucrânia e Rússia novamente o López Obrador novamente agindo de maneira adequada é um cara que eu acho que tem comportamentos mais do que dignos é um cara que tem comportamentos muito interessantes como liderança latino-americana é um cara a ser observado eu admito para vocês que eu gosto bastante da figura do López Obrador vocês já devem ter percebido isso um latino-americano um líder político latino-americano que bate de frente com os interesses da OTAN quase que diariamente para mim tem a minha estima eu posso discordar de N coisas com o López Obrador eu tenho muito pouca discordância normalmente até alguém comentou o Tiago a gente vive num momento tão miserável da discussão política que o Tiago tem que dizer eu não concordo com tudo que o cara faz mas eu acho interessante isso aqui porque senão o cara é rotulado e é verdade eu coloco essa sentença de não eu não concordo com tudo porque faz uma concessão então tu é isso então tu é aquilo aquela coisa do rótulo mas o López Obrador é um cara que eu discordo muito pouco dele eu discordo muito pouco das coisas que o López Obrador faz pelo menos as que eu consigo ter acesso aqui do Brasil não sendo um mexicano é um cara que normalmente eu vejo com uma conduta bastante acertada em várias questões que ele se coloca essa aqui é mais uma o López Obrador segue tendo uma postura adequada olhem essa notícia a Rússia saúda as críticas de López Obrador ao fornecimento de tanques da Alemanha à Ucrânia sabe aquele político ele vai falar e tu fala assim cara ele não vai decepcionar o López Obrador é algo nessa linha ali a foto do López Obrador Manuel López Obrador presidente do México e coloco duas ideias ali o López Obrador criticou a pressão que levou a Alemanha a enviar tanques para a Ucrânia o López Obrador falou sobre essa pressão midiática criticou essa pressão midiática sobre a Alemanha que levou ela a mudar a sua conduta aí eu coloco ali embaixo o López Obrador tem batido de frente com os Estados Unidos em quase todos os temas e pautas possíveis ele tem feito uma uma política internacional como presidente do México muito inteligente muito eficaz e que tem gerado um resultado internacional muito interessante esse tema aqui ele vai continuar com a gente acho que pelos próximos anos espero eu estar aqui com vocês pelos próximos anos mas e esse cara aí vai ser uma figurinha cada vez mais carimbada que é o Ben Givir ele não está diretamente associado a isso aqui mas ele é uma figura que faz parte da coalizão de direita e extrema direita que o Netanyahu fez em Israel para conseguir ter maioria no Congresso e ele é um cara que está num cargo à frente das forças de segurança de Israel que acaba dando protagonismo para um cara que não poderia ter cargo de nada esse cara não poderia ter cargo nenhum na política nem nada esse cara não poderia ter nenhum poder mínimo na mão dele porque ele tem uma posição política desumana absurda esse cara o Ben Givir é um cara do esgoto da política acompanha assim põe o Ben Givir polêmica e vai olhando as notícias sobre esse cara esse cara é um esgoto humano entendeu esse é o grande problema trago uma matéria da Al Jazeera eu só botei o Ben Givir para poder malhar pau nele mas eu vou falar da matéria agora foguetes e ataques aéreos em Gaza seguem ataques israelense mortal em Jenin não sei se é assim que se pronuncia tá a operação na Cisjordânia ocupada gera rebeldia em Gaza mas pode levar a outra guerra essa é a pergunta né e eu já vou explicar o que aconteceu vou dar o passo a passo rapidão ali não quero também fazer um não é uma matéria jornalística é só explicar para vocês por alto o que aconteceu e é uma situação delicada que está dentro daquela forma daquele molde de comportamento que a gente tem discutido aqui desde que rolaram as eleições em Israel eu falei vai ser isso aí vai ser disso aí para pior 2022 o ano passado foi um ano violentíssimo contra os palestinos 2023 promete ser um ano ainda pior tem tudo para fazer o 2022 parecer um ano de festa e foi violentíssimo em 2022 a violência contra os palestinos foi um foi enorme cresceu enormemente 2023 vai ser pior quando o Netanyahu deixou o poder eu falei o Netanyahu está saindo do poder e vai entrar uma coalizão ruim pior do que ele porque o Netanyahu estava dentro de um arranjo que embora tivesse violência contra os palestinos a coisa poderia ficar pior quando entrou o Naftali Bennett piorou e aconteceu justamente o que nós discutimos aqui quando o Netanyahu agora volta eu falei ele não volta nas mesmas condições de antes ele volta numa coalizão sanguinária de extrema direita sionista vai piorar não vai voltar para a situação que era do Netanyahu do outro governo do Netanyahu é uma situação pior e está se confirmando coloco ali uma ideia a extrema direita sionista provoca uma resposta palestina para poder retalhar com ainda mais repressão vamos trazer aqui o que aconteceu coloco aqui um mapinha que tem Israel e tem ali as regiões palestinas aí a faixa de Gaza está lá para o outro lado está separada o que aconteceu afinal a Ijenin que é onde aconteceu esse massacre que eu coloco ali está com um X lá em cima bem na porção norte da região palestina e lá na esquerda está Gaza circulada que é onde aconteceram outros processos o que eu estou te dizendo aqui que eu vou falar de Jenin e vou falar da faixa de Gaza só para deixar claro quais são as regiões em questão aqui qual é a sucessão de fatos isso aconteceu um dia depois do outro nove palestinos foram mortos na quinta-feira passada por soldados israelenses em Jenin em Jenin sei lá em resposta mísseis foram lançados de Gaza contra Israel mas foram abatidos lá pelo Iron Dome que é o sistema de defesa antiaérea de Israel e depois disso Israel respondeu com ataque aéreo a Gaza então essa é a sucessão assassinatos promovidos por soldados israelenses em Jenin uma resposta partindo de mísseis lançados de Gaza pelos palestinos que foram lá capturados pelo Iron Dome que é o sistema de defesa israelense ou pelo menos essa é a narrativa e israel respondeu ou seja uma tréplica de israel atacando promovendo ataque aéreo contra a região de Gaza essa é a sucessão mas vocês percebem que a provocação primeira foi de israel israel provoca os palestinos respondem e depois israel dá a tréplica e aumenta a repressão essa é a linha de conduta e linha de conduta padrão que é o que eu tenho quando eu falo sobre esse cara aqui da extrema direita que é um comportamento padrão da extrema direita essa coisa do do cinismo de nós não provocamos nós fomos levados a fazer isso aí é histórico a extrema direita age assim ela promove a primeira bagunça é há uma resposta e depois ela vai pra cima dizendo que ela não tinha nada a ver e que ela foi provocada a fazer aquilo quando ela fica provocando o tempo inteiro não há nenhuma novidade nesse comportamento da extrema direita e não é porque é de Israel que deixa de ser extrema direita faz uma crítica à extrema direita de Israel mas é antissemitismo e antissemitismo é da extrema direita eles fazem um joguinho assim fazem um joguinho lógico pra ver se dão um nó na cabeça das pessoas mas isso não leva em consideração a questão histórica a questão histórica dos movimentos que sempre que é Israel não vai ser extrema direita isso é uma bobagem enorme isso é uma bobagem enorme e existe uma grande espiral de silêncio pra silenciar qualquer pessoa que tenha crítica a setores políticos de Israel por causa dessa questão de que não Israel foi alvo Israel não os judeus foram alvo da extrema direita logo isso é uma besteira uma besteira enorme tanto é que o povo de Israel tá indo às ruas contra esse governo que é um governo é um governo é uma coalizão assassina se esse pessoal continuar no poder vai dar muito problema e por falar em Israel continuamos falando deles e dos Estados Unidos essa é a matéria da CNN Estados Unidos e Israel lançam o maior exercício militar de todos os tempos apesar das preocupações com o governo de Netanyahu que tá sendo alvo de protestos por causa de N questões ali centralizando o poder demais na mão dele evitando processos por corrupção que estão nas costas dele o Netanyahu é uma figura bastante complicada e é um ativo importante das forças da OTAN tá tentando montar uma OTAN no Oriente Médio a partir dos acordos de Abraão é uma figura da mais alta estima só que é uma figura bastante ensaboada vai lá faz um flerte com o Putin também faz uma média com o Putin também porque eleitoralmente isso é importante tem muitos muitas pessoas em Israel falantes russos então tem toda uma questão ali trago opa trago duas ideias e aí tá a foto do Netanyahu os exercícios entre Estados Unidos e Israel esses exercícios militares contaram com 8 mil soldados e 140 aeronaves foi uma coisa grandiosa por isso que os caras colocam assim o maior exercício militar de todos os tempos sempre que coloca esse maior de todos os tempos a gente desconfia mas foram exercícios não sei se foram maiores de todos os tempos nunca parei pra contar o tamanho dos exercícios militares de Israel e dos Estados Unidos que acontecem quase que que diariamente né mas tô brincando eles tem uma periodicidade mas foram exercícios bastante grandes qual era o foco? coloco ali na segunda ideia o foco das provocações foi o Irã embora os Estados Unidos não admitam naquele bom aquele bom não né aquele mal e velho cinismo não mas não tem nada a ver Israel e Estados Unidos fazem um exercício de grandes proporções provocam o Irã mas não tem nada a ver agora olhem que interessante aí eu pintei no mapinha de verde em verde o Irã e vermelho o Israel tamanho de território não tem nada a ver com poderio militar por favor nunca façam essa nossa mas o Israel é tão pequenininho não por favor não cometam esse erro aí olhem essa primeira ideia que eu trago ali o Biden que se diz um antifascista um cara que é contra a extrema direita não parece ter pudor em estreitar os laços com a extrema direita sionista se é sionista ou de Israel então não tem problema o que não pode é outras extremas direitas contra as quais eu quero no caso o trumpismo então ele faz uma demagogia interna contra o trumpismo que é um defensor da democracia do progressismo e blá 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 todo mundo conhece essa historinha pra boi dormir do Biden mas com a extrema direita sionista não tem problema o Biden está estabelecendo vínculos cada vez mais estreitos com a extrema direita israelense vínculos pragmáticos logicamente mas o projeto a forma o proceder político da extrema direita sionista vai gerar problemas pro projeto dos Estados Unidos em Israel e isso é uma contradição natural alguns me perguntam alguns de vocês me perguntam tá Tiago mas não é planejado nem tudo é planejado nem tudo é teatro tem questões que são contraditórias mesmo existe uma política doméstica que colide frontalmente com uma política externa de uma geopolítica regional de um país não tem muito o que fazer nesse caso o cara tem certas convicções que são contraditórias mesmo até porque a política não é uma pessoa a política são corpos e grupos de interesses diferentes isso gera uma política bastante contraditória não tem nenhum problema nisso as coisas não são orquestradinhas assim tudo coerente se uma pessoa já não tem uma opinião coerente ela pode pensar uma coisa uma coisa de direito uma coisa de esquerda uma coisa progressista uma coisa conservadora a questão conservadora progressista é muito mais dialética do que propriamente o cara ser puramente conservador ou puramente progressista é um atrito de concepções do que muda o que permanece que vai gerando a sociedade porque isso é uma bobagem essa coisa de progressista ou conservador é o choque da percepção de que algo tem que mudar em um certo momento e em outro não e algo que deve permanecer nem tudo tem que mudar e nem tudo tem que permanecer como era eu acho uma bobagem essa coisa de ah eu sou conservador rutes e nada não é assim existe um diálogo a história na história concreta é assim que funciona é um diálogo entre o que deve permanecer e o que deve mudar é a sociedade que determina isso coisas que são progressistas no momento são conservadoras em outro essa é a questão fundamental essa realidade imutável é uma besteira esse é papo para dividir as pessoas em boa medida as pessoas são bastante progressistas e outras coisas são conservadoras então isso é contraditório e é natural são essas contradições que vão se afinando e vão girando a realidade quando a gente fala de política interna e externa de Israel é isso os caras tem valores domésticos contra os palestinos que vão em dispor eles a região e o projeto de OTAN asiática que é contra o Irã OTAN asiática não OTAN do Oriente Médio que é contra o Irã vai gerar problema e é do jogo trago ali mais uma ideia o acordo nuclear com o Irã está cada vez mais distante e um conflito envolvendo Israel e o Irã cada vez mais perto não estou dizendo que ele vai acontecer estou dizendo que é uma tendência quando essas linhas vão se cruzar eu não sei agora olhem esse fato que aconteceu na mesma semana dos exercícios de Israel e Estados Unidos que foram na semana passada o Irã pode abastecer várias bombas atômicas diz um oficial nuclear da ONU o cara sabendo que não tem nenhum registro oficial que aponte isso eles acham incrível entendeu isso que ele está falando aí é mentira ele está mentindo na prática esse cara está mentindo esse cara aí é o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU que eu coloco ali nas letrinhas em vermelho ele segue inflamando o acidente contra o Irã e ele está mentindo aí ele está mentindo essa é a grande questão o cara vai na mídia o cara faz falas públicas mente descaradamente para gerar um certo ambiente político e esse ambiente aí que ele gerou um ambiente geopolítico foi na mesma semana dos exercícios de Israel e dos Estados Unidos e fica tudo por isso mesmo entendeu aí o cara vai tentar fazer uma análise criar hipótese é fake news esse cara está mentindo esse cara está mentindo esse cara está mentindo o Irã disse que se ele quiser tecnicamente ele pode mas não fez não existe registro disso um cara que trabalha num cargo como o dele que tem uma função como a dele tem que se basear em materialidade e ele não está se baseando em materialidade para fazer essa fala dele continua ali o Irã está supostamente olha só a matéria o Irã está supostamente armando a Rússia com drones de transporte de bombas que tem como alvo usinas de energia e alvos civis em toda a Ucrânia é difícil assim né aí ali no canto inferior direito trago uma última ideia o Irã ainda não enriqueceu o urânio para armas o Irã cometeu zero violações até agora de qualquer acordo se existisse entendeu se ele estivesse no acordo nuclear ele não violou nada não existe prova o que esse cara está falando é bobagem é mentira ah é cara eu não consigo assim porque é um cara num cargo sabe de relevância assim enfim mas é muito idealismo da minha parte pensar isso esses são os maiores cretinos que existem mas mentir assim minta melhor forje forje então materialidade uma falsa materialidade mas não minta assim a luz do dia que é muito feio voltamos para a América Latina já que eu já falei do López Obrador e eu quero fechar com essa discussão aqui que é interessante o Peru retira embaixador de Honduras em meio a críticas regionais é um cenário interessante o governo da Dina Boloarte que é um governo totalmente ilegítimo o presidente legítimo não vou ficar papas na língua o governo legítimo é o do Pedro Castilho o Pedro Castilho tentou antecipar as eleições algo totalmente constitucional perto do que ele vinha sofrendo sucessivas tentativas de derrubada o cara nunca conseguiu governar a Dina Boloarte é uma presidente que era vice-presidente do Pedro Castilho agora ele está preso ela é ilegítima o que a Xiomara Castro aí colocou que é líder de Honduras é algo legítimo ela não fez nenhuma fala absurda aí eu continuo ali na matéria da Al Jazeera o Peru tem lutado com o isolamento diplomático enquanto governos de esquerda criticam sua repressão aos manifestantes que pedem a renúncia da Dina Boloarte essa aí na foto é a Xiomara Castro não confundam com a Dina Boloarte essa aí é a Xiomara Castro que é esposa do Zelaya que já sofreu um golpe em Honduras por ter feito uma coisa muito parecida com o que a Xiomara Castro fez ele se apresentou como um político neoliberal de direita e deu uma guinada à esquerda popular e tentou fazer uma série de reformas e foi tratado como estelionatário eleitoral se ele fizesse o contrário não seria o Lenin Moreno no Equador não era chamado de estelionatário eleitoral se apresentou como um sucessor do Rafael Correia e depois virou um neoliberal esse não esse aí ganhou lucidez virou a esquerda boa que a mídia diz agora quando a pessoa faz o caminho inverso ela é estelionatária eleitoral a Xiomara Castro lógico chegou ao poder e aí sentada no poder ela pode fazer não o que ela quiser mas pode ter uma conduta como ela está tendo absolutamente correta buscando parcerias com a China criticando claro tentando se desvenciar dos Estados Unidos batendo de frente com os Estados Unidos Xiomara Castro falou sobre um golpe no Peru contra o Pedro Castilho e reconhece Castilho como presidente legítimo do país fala totalmente digna não tiro um acento sequer uma vírgula do que ela falou concordo integralmente ela fez essa fala no encontro da CELAC da semana passada aí está a foto do Pedro Castilho naquela seu pronunciamento nervosíssimo que ele fez também a situação do cara mega difícil e olha o que eu coloco ali bastou um movimento consistente do Pedro Castilho para mudar o cenário político no Peru e gerar um certo ambiente político regional tanto é que coloco ali embaixo o governo de Dina Boloarte vem sendo criticado por países como Honduras México Bolívia e Colômbia por causa da violência contra os manifestantes ou seja ele foi preso o povo foi pra rua por causa da prisão dele porque ele bateu de frente com o regime finalmente que vinha acabando com ele desde que ele tentou negociar com o regime e não funcionou a prisão dele gerou um ambiente político que jogou uma crise em cima do regime peruano Dina Boloarte não vai conseguir governar por causa dos protestos e criou um ambiente regional olhem que interessante a manobra do Pedro Castilho que efetivamente quando estava no poder não conseguiu governar ele fez mais na prisão agora a prisão dele gerou mais efeito do que ele em todo o governo dele um gesto do cara um gesto fora do regime gerou isso fora do regime não porque ele até fez um gesto dentro do regime foi totalmente constitucional o golpe não foi dele o golpe foi nele repito nunca confundam o Pedro Castilho com o Bolsonaro como a mídia quer fazer o Pedro Castilho tem uma plataforma eleitoral que ele apresentou e nunca conseguiu botar em prática porque foi impedido soberana popular trata da nacionalização de recursos peruanos de soberania sobre os recursos minerais peruanos tem uma proposta interessante e tentam confundir com o Bolsonaro que é um neoliberal que tinha como ministro Paulo Guedes desmontou toda a soberania nacional o nacionalismo do Bolsonaro é de gogó é nacionalismo de beijar bandeira entendeu o Pedro Castilho é uma figura completamente diferente esquerda popular soberanista não tem nada a ver com o Bolsonaro Bolsonaro não é soberanista merda nenhuma a mídia tenta criar essa confusão para ver se o pessoal da esquerda critica o Pedro Castilho gerar um constrangimento confundindo o Bolsonaro com o Pedro Castilho e como a gente tem uma cepa de esquerda que se informa pela mídia corporativa que acredita inclusive defende muitas vezes a mídia corporativa como a verdade a defensor do não sei o que aí acabam caindo nessa gosma e aí chegamos ao final do vídeo de hoje análise de hoje urso da bunda caída mais um personagem do pica-pau da minha infância é o momento de passar o chapéu quem gostou do vídeo gostou do canal quer apoiar esse canal pode apoiar esse canal estão aí as formas de apoio boleto bancário cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link está certinho na descrição embaixo do vídeo tudo que eu vou botar aqui está na descrição aqui embaixo do vídeo pode apoiar pelo Pix usando a chave Pix que é uma chave de e-mail pode apoiar pelo Pix usando essa chave de e-mail aí pixverdadeconcreta arroba gmail.com quer ajudar pelo Pix tanto pelo Pix quanto pelo boleto ou cartão pode ajudar com o valor que quiser não estabeleço nenhum valor mínimo nenhum valor máximo pode ajudar ajuda é bem-vinda não estabeleço nenhum valor porque é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo pode ajudar também pelo YouTube diretamente pela plataforma através do botão seja membro o botão seja membro fica embaixo do vídeo e aí eu coloco valores porque pela plataforma eu tenho que colocar valores tenho que colocar faixas de valor mas podem perceber que eu coloquei ali do mínimo até ali tem máximo no YouTube tem máximo caso queira ajudar mais fico muito agradecido pode ser aqui pelo ou pelo apoia-se ou pode ser pelo Pix então dito isso vou parando por aqui e agradeço imensamente aos que apoiam o canal tchau para vocês